Carnaval CESC 2011 Você pensa que mosquito não mata Mas ele não dá mole não A picada dele traz a dengue Repete a propagação Você pensa que mosquito não mata Mas ele não dá mole não A picada dele traz a dengue Repete a propagação Previna-se contra essa praga De fácil propagação Não dê mole pro mosquito A picada não é mole não Cuide nos dias de chuva Com o lixo e água parada O estrago do mosquito Vem depois da sua picada Você pensa que mosquito não mata Mas ele não dá mole não A picada dele traz a dengue Estou conversando com a Cristiane Educadora em saúde O pessoal do CESC está lançando Nesse carnaval Caia na folia Com sua saúde e dia Carnaval CESC 2011 O pessoal do CESC está aqui na CEASA Agora eu me perguntaria Cristiane Rodríguez Vocês estão aqui na CEASA Vocês irão permanecer Quantos dias ou quando virão novamente aqui na CEASA? Bem a nossa programação se iniciou Deu início no dia 13 deste mês de fevereiro Nós estamos fazendo em vários pontos estratégicos de Fortaleza Hoje de manhã nós estamos aqui na CEASA Hoje à noite nós estaremos na Praia do Futuro Naquelas barracas ali Que foi a quinta do Caranguejo Amanhã nós estaremos no centro comercial de Fortaleza Ali pela Praça do Ferreira Amanhã de manhã Amanhã à noite nós estaremos na Beira Mar também No sábado nós estaremos naqueles carnavais de rua Ali na Antônio Salles Mais conhecido como Buteco Bar E no domingo nós estaremos no Buteco Praia E nós estamos aqui divulgando essa campanha Caia na folia com sua saúde em dia Visto que no período do carnaval É um feriado prolongado Que as pessoas têm um momento de se divertir E muitos nesse momento de diversão Às vezes acabam exagerando Como? Muitas vezes fazendo uso abusivo de drogas Tipo bebida alcoólica É onde também a gente sabe que no período do carnaval Ocorrem mais acidentes de trânsito E o nosso objetivo é fazer um trabalho preventivo Então nós estamos aqui na CEASA Distribuindo material educativo Nós estamos com os cordéis educativos Que é um tipo de literatura popular Então nesse cordel ele fala um pouco Sobre a prevenção ao uso abusivo de drogas Ele fala também sobre a importância do uso do preservativo Porque nós sabemos que às vezes as pessoas podem se exceder nas bebidas E aí as pessoas às vezes não vai estar usando o preservativo Então são dois agravos Então a gente também está fazendo a distribuição de preservativo Abordando também nós estamos com a equipe de nutrição Também do SESC Nós estamos aqui como estagiária de nutrição E a gente também está abordando, falando um pouco sobre a questão da hidratação Visto que nós estamos também na CEASA Nós aqui na CEASA temos uma variedade de frutas e verduras Então é importante as pessoas terem uma boa alimentação Ou seja, uma alimentação saudável Presta atenção Faça a prevenção Faça a prevenção Nesse momento nós estamos fazendo a prevenção do aqui no Queque Móvel Na Unidade Móvel do Carnaval 2011 em Fortaleza E nesse momento aqui na mesa E lá em cima está a Giovana Marques A nossa colega de trabalho Ela que está acompanhando aqui o Carnaval do SESC 2011 Estamos na CEASA, no Maracanau E ao lado da carreta do Odonto SESC Onde a equipe do SESC está para chegar E nós estamos aqui Vamos ver o que a Giovana está fazendo lá em cima do palco da Unidade Móvel A nossa sugestão A nossa sugestão Ei, presta atenção Faça a prevenção Faça a prevenção É isso aí Carnaval SESC 2011 No Carnaval Beba muita água para se hidratar É isso aí galera E também tem que ser consolado Vou passar uma outra Porque nesse sol muito quente A gente tem que se prevenir Neste Carnaval Não faça papel de plato Quá, 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 quá Você tem que se prevenir Sempre é isso aí 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 Ei, presta atenção Qual é a tua função hoje aqui? Manutenção, trabalho na manutenção E aí essas fichas para que é? Pessoal Pessoal Sim, mas falem O pessoal Mas não estou sabendo Para os pacientes Para os pacientes Aí ele sobe Cada paciente sobe Com uma ficha dessa Aí lá em cima O dentista vai E o médico Está dentro da carreta É isso aí? A equipe médica Carnaval Carnaval Sem compromisso Mas cuidando Para não exagerar No vício Na hora da pecada Coloque a camisinha Vai querer uma Olha aí Armada aqui Chegou O Sesc A mais de mil A turma da saúde E aqui não Não, não, não Não, não Proteção solar Aí já tem até a bandana Que é para proteger Fazer a proteção solar A turma da saúde E aqui não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Carnaval Sem compromisso Mas cuidando Pra não exagerar No vício Coitados A campanha E caindo Coloque a camisinha Minha filha, o que você vai fazer com essas camisinhas? Vai levar pra quem? O homem, né? O homem, né? A bandana é pra você não queimar muito chifre, viu? É Na mulher usa assim, tem que ficar igual Tu tá uma santa agora, né, o homem E vai ficar melhor ainda com o homem usando a camisinha Já ganhou a camisinha do Sesc Carnaval Proteção 2011 Não, não Por que você quer? Pra que você quer a camisinha? Pra dar uma, duas, três Com uma só, né? Você quer a camisinha? É, aqui tem a camisinha, meu filho Aqui, ó Vai pedir esse rapaz aqui, o representante do Sesc Tá colocando direitinho Tudo bem, a senhora tá protegida A senhora tá com uma cabeça já protegida E também vai levando o que pra proteger a outra? A outra, cadê? Vai levando o que? Pra proteger o que? A de baixo, né? É, a proteção total do Sesc Ei, nosso amigo vai ganhar uma camisinha Eu quero demorando Você pega no posto de saúde Tá? Ai, aqui é muito pouco Eu dou quatro Que calor na roupa dele Que engaceiro Olha, Maria Bonita E também vai jogar bola Só pode tá quente aí, né? Sábio Vamos pra praia, então Volta aí o bom E todo mundo E todo mundo Não vai jogar Não vai jogar Vem cá Vem cá Pular Não vai se agarrar Mas na hora do bebom Não esqueça de usar A camisinha Que eu proteto o solar Vamos ter cuidado Vamos botar nele Bote a capinha nele É isso aí Use a capinha nele Proteja ele Venha pegar a sua camisinha Pra se prevenir neste canal Passarinho na gaiola Para é que o passarinho quer Bote o passarinho protegido na gaiola Não, não Jamais dorme no ponto Para moderar E ninguém fica tonto Chegou Chegou O SESC a mais de mil A turma da saúde Aqui não dorme no ponto Não, não Jamais dorme no ponto Cuidado com a seringa E coloque a camisinha Moderando Na garrafa E na garrafa Um carnaval Sem compromisso Mas cuidado Mas cuidado Pra não exagerar No vício Cuidado com a seringa E coloque a camisinha Moderando Na garrafa E na latinha Chegou Chegou O SESC a mais de mil A turma da saúde Aqui não dorme no ponto Não, não Jamais dorme no ponto Para moderar E ninguém fica tonto Seja você homem ou mulher É bom se cuidar Saber como é Seja você homem ou mulher É bom se cuidar Saber como é